Música Entramos em campo, jogamos a bola, todos com fé Mano Gilberto, jogas bué Temos talento, chegamos distante Mantemos a ginga, nunca desistimos Mano Gilberto, sempre a correr Gostamos da força, palanca no peito Vamos em frente, não baixe a cabeça Fred no campo já é uma lenda Mago, Lulo, Mago, Lulo Camisa 10, foram 4 golos Todo bonito e sua alegria, como foi tão bom Nossa seleção Nossa seleção Era alegria no campo A gola toda vibrando Todos festejando Criança adulto gritando Do jeito que jogam, chegaram distante Tiraram do campo o grande neblou Descontra dele, nunca foi difícil Pedro Gonçalves merece respeito Temos amor e muito afeto Homens grandes fizeram Angola Há 13 anos que a Angola não chegava Aos quartos de finais em uma competição do Cano Foi um trabalho memorável por toda a equipa técnica E todos os jogadores da seleção angolana Estamos felizes por conseguirem dar o vosso melhor Vivemos belos momentos durante a competição Agradecemos por tudo o que fizeram Por cada alegria e lágrima dada por um cidadão angolano Que acreditou no vosso trabalho Viva a seleção Nossa seleção Nossa seleção Era alegria no campo Angola toda vibrando Todos festejando Que está tudo gritando